A abertura da 25ª edição da Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios, conhecida como Marcha dos Prefeitos, contou com a participação do presidente Lula, de ministros e dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. O evento reúne cerca de 10 mil pessoas, entre prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e vereadores. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios citou avanços como adicional de 1% no Fundo de Participação dos Municípios, concedido pelo governo federal no ano passado, e a lei que retomou o voto de qualidade no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Essa aqui já é a 25ª marcha. Eu não vou aqui traduzir em números porque os senhores talvez não vão acreditar. Mas as conquistas que começaram lá em 99, 2000, depois intensificada no primeiro governo Lula, chegam hoje a 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Nós conseguimos vários avanços. Só agora, nesse último período, nós aumentamos 1% do FPM, que isso é 8 bilhões para os municípios, está sendo pago agora em setembro, que houve a compreensão do Congresso Nacional e o apoio do próprio governo na Constituição. O presidente Lula anunciou uma série de medidas para atender aos municípios, como a manutenção até o fim deste ano da alíquota reduzida da contribuição previdenciária em 8% sobre a folha de pagamento, novas regras de financiamento das dívidas previdenciárias e precatórios com novo prazo, redução de juros e teto máximo das receitas correntes líquidas municipais a ser comprometido com as dívidas, liberação de mais de 7 bilhões de reais em emendas parlamentares destinadas aos municípios, extensão de projetos do Minha Casa Minha Vida para cidades com até 50 mil habitantes, desburocratização de processos para liberação de repasses de até um milhão de reais com dispensa de licitação, entre outras medidas, e o envio de 4 bilhões e 300 milhões de reais para custeio de programas de saúde bucal no âmbito do Sistema Único de Saúde. A gente não pergunta de que partido é o prefeito, a gente não pergunta só de que tamanho que é a cidade, a gente pergunta qual é o problema que tem naquela cidade e é com base nos problemas e nos projetos apresentados pelos prefeitos que eles são selecionados. Não tem país rico com cidade pobre, não é possível tomar decisões políticas a nível nacional sem a gente medir a consequência dela quando chega na ponta na cidade. O presidente Lula também destacou o PAC Seleções, que vai destinar mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais em verbas para a prevenção de desastres naturais em todo o país. Desse montante, 152 milhões irão para projeto no Rio Grande do Sul. Eu vou voltar ao Rio Grande do Sul e quero visitar a cidade depois que a água foi embora para ver o estrago, o tamanho do estrago. E vou repetir uma frase que eu disse aqui já muitas vezes na televisão. Não faltará ajuda do governo ao estado do Rio Grande do Sul. É que mudou o paradigma do tratamento dos desastres climáticos neste país. O que nós fizemos no Rio Grande do Sul não é só para o Rio Grande do Sul. Qualquer crise climática que tiver em algum estado, nós estamos obrigados a fazer igual ou melhor do que nós fizemos no Rio Grande do Sul.